Olha, uma reportagem, eu diria que bem bizarra mesmo, que eu fiz, eu fazia muitas, né? Porque no meu começo de carreira, eu trabalhava na Rede Globo de televisão, fazia o Globo Esporte. E a gente fazia matérias tipo criativas. Tipo que tem esses youtubers que fazem hoje, a gente fazia naquela época. E fazia uma por dia. Era até o maior barato, eram matérias muito loucas. E eu fiz muita matéria com um jogador interessante, jogador legal. Mas com o meu amigo Magrão, com o Sócrates, eu fiz grandes matérias, né? Eu fui praticamente criado com o Sócrates lá em Ribeirão e a gente jogava bola. Ele jogava porque ele tinha mais idade numa categoria acima da minha, lá no Botafogo de Ribeirão Preto. E eu jogava dentro de leite e daí por diante. A gente sempre fazia preliminares dos jogos em que o Sócrates jogava num time acima. Ele já era aquele gênio que todo mundo já previa que ia estourar mundialmente. E eu era um jogador medíocre, de medíocre pra muito ruim. Mas a gente criou uma amizade com uma turma lá de Ribeirão, da qual o Magrão participava. Na medida que ele podia, que ele era muito amigo das pessoas dessa turma, sempre que ele podia, ele participava de reuniões na casa do Zé Bernardes, que era a casa que a gente chamava de República de Rui Babosa. E o Magrão sempre podia, antes dos jogos, ele dava uma passadinha lá na casa. Eu me lembro que um dia antes de um jogo do comercial, que eu torcia, sempre torcia pro comercial, nós ficamos até de madrugada lá nessa República, a gente jogando baralho. Os caras jogando que eu nunca gostei de jogo. E ele jogando até de madrugada. E o jogo seria às 11 horas da manhã. Eu falei, Magrão, amanhã nós vamos ganhar de vocês, porque vai ser a maior teta. Porque você tá jogando baralho até de madrugada. Ele falou assim, quer apostar uma caixa de cerveja? Eu falei, pô, tá apostado. Bom, ele meteu dois gols no primeiro tempo, passou por mim e falou assim, ó, não vou nem voltar no segundo tempo pra me preparar pra você pagar a caixa de cerveja. O Sócrates pode não ter sido um grande atleta, mas foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Tem tanta história curiosa pra eu falar do Magrão aqui. Posso contar mais uma? Antes de chegar na reportagem. Eu me lembro que nós íamos disputar a Copa Pelé. O Luciano Duvali era o treinador em Trieste, lá na Itália. O Luciano Duvali, num treinamento, foi ensinar o Rivelino a bater falta. E o Luciano bateu a falta e deu um azar, que deu uma contusão na perna dele. E ele caiu e imediatamente, aquele bando de puxa-saco foi lá, leva o Luciano pro hotel e o Luciano com a perna meio escura. E aí ele falou, vai precisar de um médico. Aí o Juarez falou assim, ó, tem um médico aqui. Quem é o médico? Ah, o médico é o Sócrates. Ele falou, Sócrates? Bom, traz o Sócrates. Aí entra o Magrão lá no apartamento. O Sócrates sempre foi um aluno brilhante de medicina, se formou com méritos. Ele não tinha tempo de estudar, porque ele treinava e jogava pelo Botafogo. Sempre foi gênio. E tudo que ele fez, ele foi gênio. E ele chegou e começou, o Juarez falou assim, olha, eu tenho um médico, Luciano, no Brasil. E nós podemos colocar o Sócrates numa conferência por telefone. E o Luciano lá com a perna pra cima, a perna escura, aí entra o Magrão. Vamos ligar então pro médico no Brasil e tem uma conferência e tal. Aí ligou. Oi, Eduardo, como é? É o Sócrates. É, aquele do Corinthians, a seleção brasileira. Ah, muito obrigado, senhor, meu fã. Ah, obrigado. Aí botava a mão na testa do Luciano. O paciente tá com uma febre aqui de uns, mais ou menos, não sei quantos graus. O Luciano suava, mas suava pra caramba, com medo, né? Ah, antibiótico de quinta geração, sim, senhor. E o Luciano desesperado, com o olho arregalado desse tamanho, as pessoas abanando o Luciano. É, doutor, então eu vou prescrever os medicamentos e, na verdade, eu acho que em dois dias ele tá bom, é. Ah, não, muito obrigado. Eu dou uma camisa pro senhor na volta. Aí desligou o telefone. Quando ele saiu do quarto, o Luciano falou assim, eu não acredito nesses caras, eu não quero nem saber. Levantou, foi pra tomar um porre e no outro dia o Luciano tava legal. Agora, a reportagem bizarra que eu fiz com o Magrão foi meio que sem querer, porque era um período de carnaval e a gente tava lá na casa, que era a República da Rui Barbosa. Essa matéria é uma matéria que tá rodando até hoje no YouTube e teve acesso pra caramba porque o Tiaguinho, que é uma pessoa maravilhosa, é, veiculou essa reportagem do Globo Esportes. Isso aí é uma cena muito louca. O Magrão apareceu vestido de não sei o quê. Ele apareceu com um vestido preto, uma cartola preta com a tampa cor-de-rosa, muito louco. Com um bagulho de, tipo aqueles escolares havaianos e eu, sério, eu acho que eu era o único são ali. E naquele dia eu não tinha bebido porque eu tava trabalhando, por incrível que pareça, eu sempre bebi muito, mas nunca bebi antes do trabalho. Naquela reportagem aparece eu de camisa social, que a Globo exigia, né, uma calça prega pra caramba, tentando fazer uma entrevista séria com o Sócrates, já de fogo e todo mundo de fogo, que era carnaval. E de repente ele começa a responder meio que um nonsense, não dá pra entender, eu tentando fazer perguntas sérias. E a molecada toda de fogo do lado, o Jorginho e tal, e tem a cena em que de repente ele cai, que os caras puxam e eu caio em cima do Magrão e a galera toda. Essa foi uma das matérias com certeza mais bizarras que eu fiz na minha vida.